Reviravolta no Mercado Colorado, famoso bota casaco, tira casaco do Karate Kid. É oficial, Fernando é do Internacional. Isto mesmo, o mesmo volante Fernando, que há não muito tempo atrás estava fechado com o Inter, 36 anos de idade, ídolo no Sevilha, mas que acabou indo para o Vila Nova devido a problemas pessoais. Bom, o Inter voltou a negociar com ele nos últimos dias e agora o jogador é do Internacional. E quando eu falo oficial, embora o Inter ainda não tenha anunciado oficialmente até o momento da gravação desse vídeo, o Vila Nova já anunciou oficialmente. Em nota oficial, o Vila Nova disse o seguinte, que o jogador está deixando o clube para vir para o Internacional e que a equipe goiana receberá uma compensação financeira. Bom, a justificativa para que Fernando tenha mudado de ideia novamente em tão pouco tempo é que ele não se adaptou por lá. Fernando disputou, neste retorno ao Vila Nova, seis partidas. Não perdeu nenhuma. Cinco vitórias e um empate, sendo este empate contra o Goiás. E é um jogador que, apesar da idade avançada, 36 anos, é extremamente experiente e multicampeão. Nenhum jogador brasileiro é ídolo em um clube europeu, aliás, um dos grandes clubes da Espanha, sem ter bom futebol, sem realmente ter feito muito por lá. E Fernando saiu do Sevilha como ídolo. Pelo lado do jogador, eu acho essa mudança de postura meio estranha. Afinal, estava fechado com o Internacional, tudo certo com o Inter, mas acabou indo para o Vila Nova devido a um pedido familiar. E tão pouco tempo depois, mudou de ideia novamente e está vindo para o Internacional? Bom, mas enfim, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com a decisão pessoal do jogador. Fato é, o Inter ganha um ótimo atleta, que além de experiente, tem muita qualidade. Ou seja, além de dar retorno desportivo, ou seja, retorno dentro de campo, com a sua experiência vai ajudar na liderança dentro do vestiário e também com essa gurizada. Esses jovens que o Inter tem como volantes. Hoje o Inter tem Matheus Dias, o Inter tem Rômulo, o Inter tem Bruno Gomes. Três volantes muito jovens e que poderão aprender muito, crescer muito ao lado de Fernando, no dia a dia com o Fernando dentro do clube. Então é um tipo de contratação que me agrada, apesar da idade. Mas se a gente for falar em idade, tá aí Gabriel Mercado, que também tem uma idade mais avançada e hoje é um dos melhores zagueiros do Internacional. Eu arrisco mais, arrisco dizer que na temporada passada foi o melhor zagueiro do Internacional. Então se o cara for mais velho, mas realmente tiver qualidade, como o Fernando tem, tiver experiência mesmo, como o Fernando tem, e estiver bem fisicamente, é uma boa contratação. Então repito, torcedor colorado, Fernando é o novo volante do Internacional. Fernando Regis, 36 anos de idade, uma passagem brilhante com idolatria na Europa, no Sevilha da Espanha, agora é do Internacional. E obviamente, diante da contratação do Fernando, tu deve estar com aquela pulga atrás da orelha. Tá, mas e o Thiago Maia? Afinal, é uma contratação pedida pelo técnico Eduardo Cudê. É uma contratação que o Inter vem insistindo muito. Mas agora chegaram Bruno Gomes, jovem volante de muita qualidade, já falei sobre ele aqui no canal, e Fernando, que não é jovem, é um volante experiente, mas também de muita qualidade. Além disso, Arangues também tá jogando muito bem, fazendo ali a função de cinco, o volante mais recuado, nosso popular primeiro volante. Thiago Maia não vem mais? Afinal, as duas últimas movimentações do Internacional no mercado de transferências foram justamente atrás de dois volantes, um jovem e um experiente multicampeão. O que que acontece com o Thiago Maia? Bom, ontem eu trouxe aqui no canal a informação do jornalista Vene Casagrande, de que neste momento, 250 mil euros separam o Internacional de Thiago Maia. Isso porque o Inter fez uma proposta de quatro milhões de euros, o Flamengo quer ficar com três e ofereceu um milhão de euros pro Lille da França, que também tem 50% do passe do jogador. O Lille quer um milhão e duzentos e cinquenta mil euros. Então, este valor pro mundo do futebol simbólico é o que separa o Internacional de Thiago Maia. Mas hoje, então, vem este anúncio de Fernando. Mas calma, torcedor colorado, o Inter não desistiu de Thiago Maia. Conversei com uma pessoa bem importante de dentro do clube na manhã dessa quarta-feira e questionei, bom, se o Fernando tá vindo, o Inter sai da negociação do Thiago Maia? E ele me disse, olha, não tem nada a ver uma negociação com a outra. O Inter segue querendo o atleta do Flamengo. E isso é o que me garantiu hoje uma pessoa bem importante do Internacional. Que uma negociação não tem nada a ver com a outra. Que mesmo com a chegada de Fernando, o Inter segue querendo o Thiago Maia. E aí agora eu vou dar o meu pitaco, o meu palpite rapidamente em relação a isso. Em relação a essa chegada destes dois volantes e mais o Thiago Maia. Eu acho desnecessário. Sim, Thiago Maia tem muita qualidade, tem 26 anos de idade, não é um jogador velho. Foi multicampeão no Flamengo. Mas nós estamos falando de mais de 20 milhões de reais. Mais de 20 milhões de reais para um setor que hoje o Inter está agora bem servido. Hoje o Inter tem, contando todos os volantes, primeiro e segundo, tá? E eu não vou nem contar o Gabriel, que parece estar fora dos planos. Mas hoje o Inter tem Matheus Dias, Rômulo, Bruno Gomes, agora Fernando, Arangues e Bruno Henrique. Seis opções, contando primeiro e segundo volante. E sim, eu entendo a importância de que tem que ter grupo, tem que ter elenco, tem que ter o elenco qualificado. Mas será que é necessário realmente investir este valor tão alto? Agora que o Inter tem tantas opções para os dois setores, primeiro e segundo volante, será que realmente há esta necessidade? Por que eu digo será? Porque se o Inter fosse um Flamengo, que está cheio do dinheiro, um Palmeiras, que está cheio do dinheiro, beleza, traz também. Mas hoje o Inter tem outras prioridades. Hoje o Inter precisa de um lateral esquerdo. E não é mais somente o lateral esquerdo para fazer sombra para o René. Hoje o Internacional precisa de um lateral esquerdo titular. O Inter precisa de um jogador de qualidade para o setor. Porque hoje é o único setor, hoje é a única posição no time do Internacional que destoa dos demais. Hoje o Inter, voltando o Rocher, está muito bem servido de goleiro. Hoje o Inter está muito bem servido com seus zagueiros. Está muito bem servido de lateral direito. Volantes muito bem, meio campistas muito bem, atacantes muito bem. Mas lateral esquerdo, hoje, o Inter depende exclusivamente do René. René que comprometeu no ano passado, mas tudo bem, são coisas do futebol, o cara pode não estar num dia bom. Mas neste ano também já mostrou, nesta curta mostragem de campeonato gaúcho, que não pode ser o titular do Internacional. Se o Inter realmente quer manter este nível de qualidade que está mantendo em todos os setores, precisa contratar um lateral esquerdo à altura. Então, ao meu ver, o Inter deveria pegar este dinheiro do Thiago Maia e investir em um lateral esquerdo. Óbvio que se Thiago Maia vier mesmo para o Internacional, e eu acredito que venha, vai ser um bom acréscimo. Mas eu acho que esse dinheiro poderia ser melhor investido. Deveria ir para um lateral esquerdo de qualidade. Nós não estamos falando de 200 mil reais, que para o futebol não é nada. Ou até 2 milhões de reais, que para o futebol também, no nível atual, do jeito que está inflacionado, não é nada. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de reais. É muito dinheiro que dá para ser investido em outra prioridade. Mas antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que você achou dessa reviravolta? Tu acha que Fernando vai agregar? Te agrada este nome? Te agrada essa contratação? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, não bobeia, me ajuda. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Vêm muitas novidades por aí, torcedor colorado. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!